É a nova geração Versão Brasileira, Herbert Richards Salve seus loucos, tudo firmou rapaziada Mais um videozão que fala né Rapaz, tá um pouquinho frio hein mano Você tá doido Vocês não tá ligado tio Tô indo socorrer o parceiro ali Ele é o primo da minha mina Ele trampa de Uber, tá ligado Aí ele foi fazer uma corrida ali Lá pro lado da Anguera, lá rodou o anel ali E tinha logo pedágio mano Ali ele tava zerado lá, sem dinheiro no bolso Aí ele fez aquele esqueminha lá de tipo na ida Ele foi levar a mulher lá, passageira Na ida Fez aquele esquema lá de quando você não tem dinheiro Porque tem esquema lá né, que você pega a notinha pra você pagar depois Só que aí Esse esquema, qual que é a fita? É uma vez só, por carro né Por dia lá no pedágio Tipo no memo, você não pode passar no memo duas vezes no dia E não pagar Aí na volta o que aconteceu? Ele teve que voltar pelo memo pedágio Aí lascou Aí ele me deu um salve aqui Eu tô indo lá socorrer ele Lá pra pagar o pedágio lá pra ele Que os cara falou Você passa aí e toma multa né Ele falou Você espera alguém aí E pede pra alguém pagar pra você Mas é foda né Imagina você ficar lá no pedágio lá E lá nas cabines Ô moço, paga pra mim ali mano Por favor, eu tenho dinheiro Eu mesmo ia ficar com uma vergonha Tio, você é louco Aí ele me deu um salve Eu vou lá né mano Você tá ligado Nunca sabe né mano Um dia pode ser nós aí precisando de alguém pra dar uma força E eu também não tava fazendo nada Eu tava lá em casa editando um vídeo pro canal Aí eu vou lá dar atenção lá pra ele lá E depois quando eu voltar eu continuo as edições Vixi, é que eu não vou nem passar que tem radar mano Eu nunca confio quando tá no amarelo e tem radar Aliás, mó vez que tem uma multa Até coloquei o celular aqui no pente aqui Porque eu não sei direito né mano, onde ele tá Deixa eu ver, eu pegar a anguera Vixi, eu vou embora Eu já deixo aí ó Quando eu sei assim mais ou menos o caminho Eu ponho o celular aí no GPS Quando eu não sei eu já aperto, tá ligado Tá gravando? Acho que tá gravando Se não eu tô falando sozinho aqui à toa Vamos aí cachorro, dá uma aceleradinha Ah, quase que eu me esqueci rapaz Queria agradecer aí mano 50 mil inscritos no canal Tamo junto hein rapaziada Mano, eu fico mó feliz Eu fiquei na hora mano Quem tem eu lá no Instagram Lá aqui me segue Já viu na hora mesmo Que eu posto tudo lá mano Toda hora eu tô atualizando lá Nos stories E isso é louco Só tenho a agradecer mano Seja bem vindo aí Todos os inscritos novos Quem já tá com nós aí de uma cota Tá ligado Tamo junto também Vamos que vamos Oxi, o bagulho já tá de quinta Já eu querendo jogar mais marcha É da hora achar algum louco aqui né Pra nós dar uma aceleradinha O que que essa mulher tá falando aqui A 160 Ah não é 150 As traseiras tudo igual Vixi, o bagulho já tava mandando eu ir pro outro lado ali Isso é louco, vou por aqui Ali o bagulho tem que andar mó devagar Tem radar Aí é osso A bateria da câmera Tava só um pontinho mano Espero que dê tempo de eu gravar tudo aí Olha aí Eu te abro o corredor Aí rapaz Isso é louco Esse escape é motinho Tá bem melhor mano O bagulho ó Dá 120 de perto aberto Eu não tô nem agachado aqui ó O bagulho fica bem mais solto Já falei isso umas 300 vezes Mas tá ligado Olha aí Olha aí Olha aí O cara parece que tem umas motos grandes na acelera mano Não grande né É 250 mas é mais forte que a minha Vamos ver no cantinho aqui da pista Aí tem um murinho Aí tem um murinho que não pega tanto vento Tá ligado É louco O bagulho é morro Mostra a sensação estrela quando bate o vento de um lado Assim ó Que a moto dá aquela Aquela sambada Tá ligado Tá agachadinha Eu não sei se ela tá 130 Dá nada Ó a grima ventão no peito aqui Ó a bronzona Ah porra pneu de falco atrás Grossão Eu queria mandar um salve mano E também pedi pra vocês dar uma atenção no canal dos parceiros lá O busto da Iez em azul RDG Belmiro O Leandro Martins Motovlog Queria parabenizar ele aí também Que chegou a 50k Nós bateu os 50k no mesmo dia mano O bagulho é mó doido né Nós já tem a moto igual E os canal Bateu os 50k no mesmo dia mano 50 mil inscritos aí Pra quem não sabe o que é K né E mandar um salve também pro Estevão Mil Grau mano Moleque humildade pura Da hora mesmo Acabou de bater Acho que é 40 mil inscritos Bichão é zica Dá uma atenção no canal dos parceiros aí rapaziada Todos os canais aí tá Tá na página inicial aí do Youtube Lá na descrição Chama aí no canal dos parceiros E tamo junto Vamos cortando os carros aqui moleque Naquele rique E especial de 50 mil Vai ter mano No de 40 mil não deu certo Coloquei o direto lá Tromei só polícia Aí depois já ficou longe já dos 40 mil O bagulho foi aumentando aí Graças a Deus eu já Deixei quieto Mais de 50 mil vai ter mano Pode ir pá Hoje é segunda-feira Vou ver se até o final Não A PC Cholas Como atrás Vou ver se até o final de semana Eu Eu gravo mano Especial de 50k Demorou? Logo mais tá aí no canal Pode ir pá Eita mano O bagulho tá um ventinho gelado hein moleque Ave Maria Ó Ó Ó ela cortando Agui não faz esse 33d a palma Ó Ó Eita fia Filão não desacelera não Pode cortar que nós segura Tem Fica direitinho aqui de novo Aqui é sentido Eu sei que pra lá é Morro Doce Pra cá eu acho que é Perus mano Sei lá Tem colo muito desse lado aqui Mandar um salve pra todo mundo aí Tô ligado que tem uns partidos lá do Morro Doce Que assistem Tem essas quebradas aqui ó Um salve pra geral Tô chegando ó Três minutos Rapidinho nós tá lá Aí tá gravando Acho que eu já cheguei no pedágio aqui Nossa Tordei tudo retrovisor Olha ele ali ó Ó bichão aí E aí cachorro Vai É o que? Tá um voo aí pai Ah tá ligado Nossa imagina Eu esqueci essa carteira Ih rapaziada Acabou Acabou a bateria da câmera Mas é nóis Até o próximo E aí E aí